Tiroteio na madrugada de hoje no bairro Cardoso 2 em Aparecida de Goiânia deixa um saldo de uma mulher morta e um homem gravemente ferido, veja. Início da madrugada desta sexta-feira foi quando aconteceu o tiroteio e quem mora aqui na rua Anchieta, no bairro Cardoso 2, em Aparecida de Goiânia onde nós estamos e estava dormindo, acordou assustado. A gente observa aqui, olha Anderson, esse círculo que foi formado mais à frente ali, ó, tem outro círculo. Isso aqui são marcas da perícia feita pela Polícia Técnico-Científica provavelmente das cápsulas, das balas que foram deflagradas aqui, foram muitas. O alvo, um homem que estava na porta desta casa. Segundo informações de testemunhas, esses dois homens atiravam todo o tempo durante todo o percurso que eles percorreram aqui desta rua aqui dispararam contra um homem. Uma mulher que mora nesta casa, aliás, morava, abriu a janela para saber o que estava acontecendo no momento que ela foi atingida no peito. Ela chegou a receber o socorro do SAMU, mas morreu aqui mesmo no local. O homem foi socorrido, levado em estado grave para o hospital. E nós conversamos com alguns moradores aqui desta rua, que talvez seja uma das ruas mais perigosas de Aparecida de Goiânia por conta do tráfico de drogas. Eles contam todo o medo e o terror de morar aqui. Essa rua é meio complicada, porque tem muito usuário nela. A polícia até passa, mas eles têm a beira do coque e eles ficam escondidos. Então já aconteceu vários assassinatos nessa beira do coque para ser conhecido como Cachoeirinha. Eu acredito que seja uma briga entre eles e que não vai acabar nunca, né? Porque, infelizmente, droga está entrando a todo momento no nosso estado. Antes de chegarem até a casa da mulher que foi morta, os assassinos passaram por aqui e olha só a quantidade de tiros que foram disparados contra esse portão. Onze tiros disparados aqui. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Até agora, ninguém foi preso. Nós acreditamos que as duas vítimas tenham sido os alvos. O homem que estava na porta da casa, ele é conhecido pela alcunha de índio. Nós não temos, até o momento, a identificação dele. Nós estamos trabalhando com uma das linhas de investigação que pode estar associada ao tráfico de drogas. Obrigado.